E bem-vindo ao canal Foca Rensei! Conhecer a minha casinha do Luke? Será que o Luke é o bobezinho? Lucas Neco comprou uma casinha muito especial para o Luke em Orlando. Vejamos alguns momentos da família de El na Disney. Dá like e se inscreve aí! Finaleira de parque. Acabou tudo o amor. Eu e o Luke. Podres. O meu pé. Eu não sinto mais o meu pé. Isso é bom. Porque o dia visto foi a gente andar de seis passadinhas. Mas é isso mesmo. Esperando a galera. Esse balão passou o dia inteiro passando a minha cabeça. Esperando a galera voltar do weekend. E hoje ainda foi dia de doce ou travessuras aqui no parque. A gente ficou para o show da noite. Comprou o ingresso, enfim. Então aqui tem chuva de doce. E eu só agradeço por ter treinado de manhã. Mas esses sete quilômetros do dia está ótimo. Dá para comer um docinho. Troquei o Luke. Olha esse casaco, gente. Com vários vilões. Eu amei. E olha a sua orelhinha também. Ai, que tudo! Ali está o Jato do Caribe. Daqui a pouquinho a gente vai lá. E agora eu estou aqui comprando o que? Pipoca! Ae! Estamos indo pegar tosse. Vamos. Gi, mostra o teu pote de pipoca. É o Zero. É o cachorrinho do Jack. Olha a sacolinha. Nós também. Mostra a sacolinha mesmo. Ai, gente. Está chegando a minha vez. Não antes, gente. Happy Halloween! You got more candy!!